E aí galera, beleza? Aqui é o Delice trazendo mais vídeo pra vocês Hoje eu vou ensinar como excluir sua página do Facebook Beleza galera? É bem fácil e bem simples, né? Bem fácil e bem simples Então, nesse vídeo vocês deixem aquele gostei, né? E se inscrevam-se no canal que isso ajuda bastante Então, bora pro vídeo Beleza galera? Então vamos lá no Facebook Eu vou entrar aqui no meu Estou aqui na minha página, ok, né? Vocês vêm aqui na setinha Pra baixo Escolhe a página que vocês querem excluir Eu vou excluir aqui a de teste Eu só fiz uma página de teste Pra mostrar pra vocês, né? Beleza? Isso aqui tá a minha página Aí então vocês vêm aqui em Configurações Vai em geral Que já fica marcado aqui, é claro É... Vocês vêm aqui, remover página Excluir sua página Aí é só você só clicar em editar E clicar em excluir teste permanente Você clica aqui E aqui vai tá escrito Excluir página permanente Ao excluir uma página Você não poderá recuperá-la Beleza? Você acha que pode querer voltar a ela no futuro Você pode retirar a página do ar Em vez de excluí-la Aí tem certeza que deseja excluir Aí tem um teste aqui Bom Se vocês quiserem excluir ela Vocês cliquem em excluir Se não Só tirar ela fora do ar Vocês cancelam e vêm aqui pra cima E aqui na visibilidade da página Vocês cliquem em editar E vocês deixam a página não publicada Aí quem quiser pesquisar a página aqui Não vai mais achar, né? Aí se vocês querem ativar de novo Vocês vêm em editar e cliquem aqui E página publicada, né? É bem simples Mas eu quero excluir Então vocês vêm aqui Editar Excluir E excluir Página excluída Ok Já era, galera Morreu Não tem mais a página aqui Então Pense bem antes de fazer excluir, né? Porque não dá mais pra voltar Então Deixa que ele gostei E até o próximo vídeo